Fala galera, beleza? Aqui é tudo de Demonstras Já lembra pessoal, me segue no Instagram Deixa o like e compartilha também, se inscreve no canal aí Pessoal, nesse vídeo de hoje Eu vou responder uma pergunta Tipo, se faixa branca deve rolar Pra quem não sabe, pessoal, eu treino jiu-jitsu Essa faixa roxa, aqui eu vou botar a minha opinião Sobre esse assunto Pessoal, eu treino há quase 8 anos jiu-jitsu Já vivenciei muito Já tenho muita experiência no jiu-jitsu, enfim A meu ver, o faixa branca tem que rolar Mas com algumas restrições Vamos ver Naquela meia que eu treino Primeiro, a gente deixa ele aberto Se ele quiser ir, a gente te bota com mais graduado Com alguém mais experiente Que não possa machucá-lo Porque qual o problema, você pode botar dois caras que iniciou Primeira aula Eles não sabem o que é jiu-jitsu Pensa que é soco-chute Então ele vai acabar se machucando Mas se você botar uma faixa branca Com um graduado, uma faixa roxa Uma faixa azul Não, de roxa pra cima Que já tem uma experiência boa Entendeu? Que vai conseguir explicar pra ele o que é jiu-jitsu Entendeu? Ou então, melhor Você deixa naquele treino Você bota ele no canto do treino Pra analisar o treino Pra ele ver como o jiu-jitsu Que é de proje de derrubar De torção, projeção Entendeu? Pra ele já ter uma noção E no próximo treino Você já bota ele pra lutar Porque ele já vai ter uma noção Do que é Ele não vai chegar perdido Se você botar ele no primeiro treino Já pra rolar Sem ter uma orientação de algum graduado Ele vai ficar perdido Assim, lógico Pra quem tá reiniciando No começo Fica perdido mesmo o jiu-jitsu O que eu mais lembro é Você passar a faixa branca A torreza e enrolar Chegar na azul Ele não vai ter tido muita experiência Na questão da luta em si Acho que na questão de técnico Ele já vai estar afiado Enfim, porque ele treina Mas a questão do rola Até como o Mohamed mesmo disse A partir do terceiro grau Então quando ele fecha uma graduação Boa Pode rolar na faixa branca Mas de início assim Eu acho que Assim Tem quem discorde Eu respeito A opinião Mas tipo Pra mim tem que rolar Desde que entra Mas com precauções Tipo Não rolar Novato com Novato Que acabaram de entrar Até o mesmo tempo Por até rolar Mas com Um graduado De olho Pra se tiver uma posição Que não pode Alguma coisa perigosa Não, parar Isso ok Entendeu E tipo Quando você entra no jiu-jitsu Você não tem A noção Tipo Se o cara pega mais logo Você pensa que não tá pegando Mas quando pegou Você passa Quebra Entendeu Então Um graduado ali Ele vai ter essa noção Tipo Se pegou Parou Quando eu parar E já solta E volta Volta novo a treinar Porque ele tem a experiência Você não pode botar Eles dois Pra lutar E deixar lá Porque vão se machucar Também tem outro ponto Tipo Tem muitas pessoas Que não treinam Pra crescer Muitas pessoas Que não treinam Pra ser competitivo Entendeu Pra seguir a rede Enfim Ele já tem seu trabalho Tem sua vida Ele só treina mesmo Pra desestressar Então você vai botar Um cara desse Ou um novato Tanto o cara tem que se machucar Como ele pode machucar um novato Então A meu ver A faixa vana tem que rolar Mas que Compregar os sonhos Assim no primeiro treino Até na primeira semana Deixa ele ver Como é o jiu-jitsu primeiro Ele faz a parte técnica Com a parte física Do jiu-jitsu Tudo Mas na parte do rolo Você vai botar ele pra assistir As lutas Porque aí na próxima semana Quando ele vir de novo Ele vai Já ter uma noção Do que é o jiu-jitsu E vai ter mais explicando Tipo Isso aqui pode Isso aqui não pode Pra ele assimilando E na próxima semana De treino Ele já vai ter uma base boa Pra começar a treinar Entendeu Pela experiência De já ter visto Outras lutas Então Essa é meu ver Essa é minha opinião A faixa vana tem que rolar Iniciar 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 É a faixa branca Em si Tem que rolar Mas com restrições Você não pode Deixar o cara lá E ele rolar Todo jeito Porque ele pode Se machucar E machucar os outros Igual a Faleança É diferente Tipo Eu sou faixa roxa Se eu luto com faixa branca Tipo Eu não vou machucar ele Mas tipo Ele pode machucar Pode Mas tipo Eu Como sou graduado Já tenho uma experiência E vou evitar isso Só se realmente Tipo Um movimento Um chute Alguma coisa que ele Estou fazendo Na loucura Que a gente fala Mas tipo Isso aí a gente até releva Porque tipo A gente explicou Vai devagar Não pode Tipo Para ele assimilando Entendeu Porque tipo Isso acontece Num alvoroço Mas é melhor Eles baterem na gente Porque tipo Já é experiente Já sabe como reagir a isso Que tipo Um outro novato Então se você tem dois novatos E tipo Um machuca o outro Machuca o joelho Vai ficar Acaba que nem o outro Nem o outro vai vir Para ter machucado o cara E o outro também Não vai mais treinar Isso acontece muito Tipo O cara chega lá Na academia Faz o primeiro treino Não entende direito Não tem orientação Não tem Tipo Alguém pede Um graduado Para falar Ele acaba morrendo E sai do treino Então muitas vezes Não aguenta Porque tipo Tem uma frase Que é muito Marcante do Jiu Jitsu É que Jiu Jitsu É para todos O Jiu Jitsu É para todo mundo Mas nem todo mundo É para o Jiu Jitsu Entendeu Nem todo mundo Dá a conta de treinar Jiu Jitsu Porque é bem puxado Posso até fazer Outro vídeo depois Mas enfim Voltando para o assunto Que é do vídeo Eu acho que a faixa branca Tem que rolar Mas igual eu falei antes Com precaução Não pode deixar ele solto Fazendo o que quer Tem que rolar Explicar direitinho Isso pode Até antes Antes do Até antes Da Quando ele for rolar Você explicou Não pode Chavo de pé Não pode isso Não pode aquilo É para ele Nascer da sua academia Entendeu Não pode Mas tipo Ele tem que rolar Mas com precaução Igual eu falei antes Com precauções Para não correr nenhum risco Nem ele Nem que ele está treinando Entendeu Você tem que estimular ele Para ele continuar no treino Porque tem muito Pessoa que chega Quando não tem Igual eu falei antes Quando não tem uma orientação Acaba mordando e sai do Jiu Jitsu E perde a oportunidade De evoluir Nesse esportal Não tão irado Que é o Jiu Jitsu Entendeu Então esse foi o vídeo de hoje Espero que eu tenha gostado Não se esqueça de se inscrever No canal aí Beleza Deixa o like Compartilha Vou me ajudar A bater a meta De mil inscritos Aqui no Youtube Beleza Também no Instagram Me segue Aqui está o meu Instagram Então é isso aí galera Até a próxima Osss Tchau 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 Tchau